Abdominal Bicicleta, um ótimo exercício para o seu abdômen completo, com foco mais na parte lateral. Deitou, você vai subir sua perna, deixar elas aqui em 90 graus. Mão na cabeça, você vai jogar uma perna para frente e vir com a outra para trás, como se fosse encostar seu cotovelo cruzado com sua perna. Volta, estica uma, dobra a outra e vem girando, como se fosse encostar. Não precisa encostar, mas faz um movimento como se fosse encostar e vem girando. Quando você conseguir pegar a coordenação do exercício, aí você pode vir e acelerar. Vamos lá. Tchau. Tchau.